A enxadrista número 3 do ranking brasileiro é de Mato Grosso e se prepara para participar do torneio Interclubes no mês de abril em São Paulo. Uma das metas da jovem Ana Vitória é chegar ao nível de mestre em xadrez, já que o título de instrutora ela já conquistou no ano passado. Antes de iniciar a entrevista, eu resolvi desafiar a campeã, ou como se diz por aí, cutucar a onça com vara curta. Mas o resultado dessa partida pra lá de amistosa, você só vai saber no final da matéria. Façam suas apostas. Então, vamos à entrevista. Rodeada de troféus e medalhas, a enxadrista matugrossense fala que 2013 foi um dos seus melhores anos no esporte, principalmente por ter tido a chance de fazer o curso de instrutora de xadrez realizado no México no final do ano. Curso este, que foi bancado por uma entidade internacional de xadrez feminino. Esse é um curso que é destinado pra capacitação dos que já trabalham com xadrez. Como assim não existe uma faculdade de xadrez, algo direcionado a isso, eles fazem cursos em que fazem um seminário, uma palestra, em que estão capacitando quem já está nessa área de xadrez. No caso, depois eles fazem uma prova em que você é aprovado ou não. Eu fui aprovada como instrutora de xadrez e espero estar fazendo proveito futuramente disso. Para se ter uma ideia da importância desse curso, no Brasil, menos de 10 pessoas são mestres em xadrez. Entre elas agora está Ana Vitória. Você pretende no futuro ser uma professora de xadrez? Talvez professora ou instrutora, dando aulas particulares ou em escolas, não sei ainda futuramente. O primeiro objetivo agora é terminar minha faculdade também. E no caso, se eu quiser ou não seguir na área depois, daí a gente vai ver daqui a um ano. A atual número 3 do ranking brasileiro, Ana tem um objetivo definido para 2014, alcançar a pontuação necessária para chegar à posição de mestre em xadrez. Para isso, ela terá que somar no decorrer do ano 47 pontos. Agora você deve estar pensando, só isso? E imagina só, cada vitória em competições oficiais conta 10 pontos, o que significa que ela terá que vencer pelo menos 5 competições. Uma delas é o brasileiro feminino. Mas o primeiro desafio será o torneio Interclubes, que acontece de 18 a 21 de abril em São Paulo. Competição, que Ana vai participar representando a cidade de São José do Rio Preto, interior paulista, já que não tem incentivo aqui do estado. Agora vamos ao resultado do meu desafio. Como já era previsível, foram poucas jogadas e logo recebi um checkmate, ou seja, final de partida. Como é que eu me saí? É, você levou um mate, assim, poucos tempos, eu te dei umas dicas, mas não... Vou ter que ter umas aulas. Você vai ter que ter umas aulas. Fiquei feliz assim mesmo, afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de desafiar a terceira melhor enxadrista do Brasil. Mas vou logo avisando, vai ter troco, viu? Fiquei feliz assim mesmo.